WW de volta e eu agora dou as boas-vindas a Joelson Sampaio. Joelson é professor de economia da FGV. Muito boa noite, Joelson. Bem-vindo aqui ao WW. E nesse bloco, gente, nós vamos falar de Vale. Melhor, nós vamos falar da interferência que o presidente Lula está tentando fazer da Vale. Os acionistas da empresa estão tentando resistir a essa interferência e rejeitam a indicação do nome do ex-ministro Guido Mantega para a presidência da companhia. Em meio a essa ofensiva do governo e do PT, as ações da empresa fecharam hoje com uma queda de 2,6%. Vamos acompanhar. Uma fonte ligada ao comando da empresa disse a CNN que a chance de Mantega emplacar é zero. Outra fonte ligada a um dos maiores acionistas de referência afirmou que o governo está pressionando pela presidência da companhia para, na verdade, conseguir negociar uma vaga no Conselho. Na próxima quarta-feira, dia 31, o Conselho de Administração da empresa se reúne para decidir se o atual presidente Eduardo Bartolomeu permanece no cargo. O ganho mensal do CEO da mineradora é de quase 5 milhões de reais. Nos últimos dias, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem telefonado aos acionistas da companhia a pedido de Lula, dizendo que o chefe do executivo gostaria de ver Mantega no cargo. Nesta quinta-feira, a presidente do PT, Glaise Hoffman, fez uma longa publicação nas redes sociais, exaltando o ex-ministro da Fazenda. Ela escreveu, abre aspas, A Vale foi privatizada em 1997 e se tornou uma corporation, ou seja, nenhum acionista possui mais de 10% das ações. A PREV, Fundo de Previdência do Banco do Brasil, na qual o governo tem influência, detém apenas 8,7% do controle. Emplacar Mantega no Conselho também não é simples. É preciso obedecer uma série de critérios e se inscrever em um processo de seleção, cujo prazo expirou na semana passada. Segundo fontes ouvidas pela CNN, sem poder de voto dentro da empresa, o governo tenta pressionar a companhia de maneira ilegal. Uma delas é repactuar a renovação de concessões de ferrovias, como a estrada de ferro de Carajás. Procurada, a pasta não se manifestou. Vamos para a análise. Professor, eu confesso para o senhor que quando começaram a sair as primeiras notícias e vieram as primeiras informações de que o presidente Lula estava tentando emplacar o ex-ministro Guido Mantega ou no Conselho e agora até mesmo na presidência da Vale, eu achei que era mentira. Assim, porque é tão sem pera em cabeça, porque a Vale é uma empresa privada, ela é uma empresa privada, hoje ela é uma corporation, nenhum acionista tem mais de 10% da empresa, não existe mais o acordo de acionistas, aquele acordo antigo quando os acionistas de referência se juntavam e aí eles podiam fazer alguma espécie de acerto para tomar a decisão. Hoje você tem uma tomada de decisão em assembleia, a participação que não é o governo que detém, é a Previ, a Previ é dos aposentados do Banco do Brasil, não é do governo. Então, assim, eu não consigo, é difícil até de qualificar a interferência que o governo está tentando fazer numa empresa privada, ela é 100% privada, através, pelo que a gente tem apurado, de chantagem. Porque você tentar ameaçar uma companhia que ela tem que pagar mais por uma concessão ou por um royalty, é chantagem, não é à toa que o mercado está reagindo mal. Como que o senhor qualifica esse tipo de intervenção, pressão? Esse é um desafio que hoje nós temos na companhia e, como você muito bem colocou, a Vale é uma empresa privatizada, ou seja, e tem uma característica de governança, de controle pulverizado, que seria uma empresa que ela não tem ali um acionista controlador único e não tem um acordo de acionistas que detém mais de 50% do controle da empresa. Então, nessas condições, é muito difícil a gente imaginar que o governo, por mais que faça ali algum tipo de pressão, ele consiga emplacar o ex-ministro Guido Mantega sem passar pelos processos de governança da Vale. Ou seja, há um processo hoje maduro, consolidado, de validação, não só do presidente da companhia, como também dos conselheiros que compõem o conselho de administração. E aí, nesse caso, o grande desafio que o governo teria seria de convencimento do restante do conselho de administração para ali, na hora da votação, consensuar o nome do ex-ministro Guido Mantega. Porque a gente vê que, por hora, é bastante desafiador e distante de se tornar realidade. Clarissa, eu acho que para a gente entender um pouco o que está por trás do movimento do presidente Lula, a gente tem que entrar um pouco no que pensa o PT. E aí a gente vai ali um pouco no tweet da Glaze. E tem um pedaço em que ela cita ali vários números sobre a gestão do Mantega, mas ela diz que a Vale é uma empresa estratégica para o Brasil e que o governo ainda tem responsabilidades com a Vale. A Vale foi privatizada em 1997, nós estamos falando aí de 26 anos. Mas parece que é uma visão que perpassa o momento em que eles tentam reverter a privatização da Eletrobras, que perpassa a forma tão ferrenha quanto eles trabalham as mudanças de governança da Petrobras. Parece que tem uma coisa muito entranhada dentro da visão de alguns setores do PT, do que eles chamam dessas grandes companhias que eles veem como estratégias ou como motores de industrialização ou como ferramentas do governo e do partido. Aí, Raquel, eu vou trazer pelas informações que eu tenho de bastidor duas versões bem diferentes. Uma delas é uma tese, uma teoria que circula ali na alta cúpula do PT. Um dos patrocinadores dessa teoria é, por exemplo, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, segundo os relatos que me fizeram, que é o de que o bolsonarismo deixou tentáculos, tentáculos é o termo utilizado, no setor produtivo. Que certas figuras extremamente associadas ao bolsonarismo avançaram, galgaram posições importantes em grandes empresas nacionais, que têm um papel muito importante na condução do país, como motor da economia. E que é preciso neutralizar esses tentáculos. E aí, eu vou dar um exemplo. Dentro da Vale, a gente tem, por exemplo, a figura de Marcelo Sampaio, ex-ministro de Jair Bolsonaro, indicado para uma diretoria da Vale assim que se iniciou o governo do presidente Lula. A reação nos bastidores do PT foi fortíssima, essa indicação. Houve uma tentativa muito grande de pôr pressão sobre os acionistas para evitar que ele assumisse essa diretoria. Então, isso só para a gente citar um exemplo. Essa é uma das linhas, um dos discursos que correm nos bastidores. Mas o outro que consegue ser bem menos republicano é o de que o presidente Lula tem dívidas a pagar. Então, é a ideia de que ele tem alguns aliados muito fiéis, que foram fiéis a ele, seja nos seus primeiros governos, seja no período em que ele atravessou toda a dificuldade que ele atravessou da Operação Lava Jato, período da prisão. E ele tem essa função, essa missão de reabilitar essas figuras. A gente viu, por exemplo, Dilma Rousseff sendo indicada para comandar o Banco dos BRICS, um cargo com salário altíssimo, uma exposição internacional enorme e uma posição de enorme prestígio. Guido Mantega vem, então, com a ideia de que ele poderia ser um nome para comandar a Vale do... Ah, Pedro, eu já citando Vale do Rio Doce ainda. A Vale, porque não tem uma nada de Vale do Rio Doce. E aí, tem sim, quando a gente conversa com aliados do presidente, eu falei com alguns nessa semana, quando começou a circular essa questão, a esquentar de novo essa história da indicação de Guido Mantega, e um dos aliados do presidente Lula disse, Clarissa, Lula não vai desistir. Lula não vai recuar da ideia de emplacar Guido Mantega no comando da Vale, porque ele entende que tem uma coisa de serviços prestados. E os aliados do presidente repetem isso nos bastidores. Se Lula verbaliza isso, acho muito difícil, não é o que me dizem. É o que eles acham que Lula pensa. Olha, Clarissa, que Lula tem uma folha de... Lula, perdão, Mantega tem uma folha de serviços prestados ao PT, é um fato. Agora, você querer pagar esses serviços prestados, pressionando uma companhia privada a dar a ele um salário de 112 mil reais por mês, esse é o salário do conselheiro de administração. Do presidente, a gente está falando de 4,9 milhões de reais por mês, por conta do desempenho que ela tem. Usando o peso do governo para isso, é algo assim descabedo. Agora, a teoria de que o bolsonarismo tem tentáculos infiltrados dentro da Vale, a César, o que é de César? Jair Bolsonaro tem muitos defeitos. Ele promoveu ataques à democracia, ele confrontou o Supremo Tribunal Federal, você tem aí diversas investigações contra ele, contra o bolsonarismo no 8 de janeiro. Mas teve uma coisa que o Jair Bolsonaro fez, foi limpar os esquemas dentro do BNDES, continuar o processo de governança da Petrobras até um certo ponto, depois teve um momento em que a coisa desandou e ele já começou ali a fazer as mudanças, trocou várias vezes o CEO da Petrobras, mas você teve mudanças importantes ali, que ele continuou que vinham do governo Temer, ele tentava ali fazer mudanças, mas você tinha uma parte ali do governo que segurava e não deixava a coisa acontecer. E aí estava checando aqui Marcelo Sampaio, que você citou, o diretor de assuntos regulatórios da Vale. Funcionário de carreira, analista de infraestrutura do Ministério do Planejamento de novembro de 2008 a janeiro de 2023, depois ele foi ministro de Estado da Infraestrutura ali por um ano, foi membro do Conselho de Administração da Grua Aeroporte, é coordenador do curso de pós-graduação do Mackenzie, não me parece assim... Não, e veja... O político do bolsonarismo como é, Guido Manco. E veja a gravidade. Mas assim, ele é genro do ex-ministro Luiz Eduardo Ramos, tem uma questão, uma conetação política aí, relevante, na figura de Marcelo Sampaio. Mas, independentemente disso, vamos observar o grau de gravidade aí embutido nessa teoria de que é função do governo do presidente Lula eliminar o que eles descrevem de tentáculos do governo anterior numa empresa privada. Uma empresa privada. Tem pessoas que podem ser qualificadas para ocupar um cargo numa empresa privada em qualquer governo. Marcelo Sampaio tem o seu currículo, tem a sua carreira, inclusive a sua experiência como ministro de infraestrutura do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é uma experiência relevante. Para uma empresa que lida com o setor público, é uma experiência relevante. Com o setor de mineração, você disse. Que é importante. É uma empresa que, querendo ou não, tem uma estatura enorme. É interessante a experiência de um ministro de infraestrutura ser parte de uma empresa dessa. Não é um absurdo. Agora, nós... Só um tempo está quase acabando. Deixa eu jogar para o professor concluir. Professor, hoje a gente viu uma queda das ações de 3%. Como é que fica essa insegurança jurídica que vem sendo gerada pelo governo quando ele fala, ele vai lá e muda o estatuto da Petrobras para fazer mudanças ali para poder indicar membros para o conselho da estatal, quando ele vai e tenta reverter a privatização da Eletrobras e quando tenta fazer essa indicação dentro da Vale. O que isso reflete no ambiente de segurança jurídica do país? Bom ponto, Raquel. Pegando um pouco aqui o gancho também da Clarice, o grande desafio que a gente tem nesses casos de empresas estatais ou empresas que foram estatais é a gente conseguir fortalecer os mecanismos de governança dessas empresas. Então, o fato do presidente Lula indicar um ex-ministro em si não é um problema. Ou seja, ele tem esse direito. Assim como também o ex-ministro Marcelo Sampaio participar de um processo seletivo ali para ser diretor também não é um problema. O grande desafio e que a gente precisa sempre acompanhar é que todos os mecanismos, processos de escolha eles sejam transparentes e respeitem aí a governança da empresa. Ou seja, hoje o governo tem poucos conselheiros dentro do Conselho de Administração. E aí ele precisa convencer, através de um convencimento, os demais conselheiros para conseguir ali indicar e emplacar um candidato do governo. Agora, é sempre ruim e, de novo, não só no caso da Vale ou até mesmo nas estatais. Nas estatais a gente sempre coloca aquele risco de abuso do poder do controlador. É esse ponto de você desrespeitar as regras de governança. Então, manter as regras de governança é sempre importante e zelar por elas também. porque esse sinal, como você colocou, acaba impactando o valor dessas companhias que têm um papel importante para o Brasil. Professor, eu agradeço muito. Infelizmente, a gente estourou o tempo completamente. O papo estava muito bom. Agradeço o professor Joelson Sampaio, a minha querida amiga Clarice Oliveira. O meu WWW termina por aqui. Boa noite a todos.